Era uma vez uma menina tão encantada sempre sorria Era uma vez uma menina tão encantada sempre sorria Era uma vez, era uma vez todos vocês Era uma vez, peraí ó Uma vovózinha que reclamava na sua caninha Era uma vez uma vovózinha que reclamava na sua caninha Era uma vez uma vovó que reclamava no seu leito Era uma vez um menino jogando xadrez Era uma vez todos vocês Era uma vez uma menina tão sorridente, alegrezinha Era uma vez, era uma vez todos vocês Era uma vez um mentiroso Ele falou Eu não sou louco Era uma vez um mentiroso que dizia Eu não sou louco E o seu nariz cresceu bem assim Que nem um nariz de Pinóquio Pois ele dizia Pois ele dizia Eu não sou louco Mas se morava na casa de loucos Era uma vez, era uma vez todos vocês Era uma vez uma menina tão encantada Sempre sorria Era uma vez uma menina tão encantada Sempre sorria Era uma vez, era uma vez todos vocês Todos vocês podem sorrir Todos vocês brinquem aqui Todos vocês podem sorrir Todos vocês brinquem aqui E dizer Eu não sou louco E reclamar Era uma vez, era uma vez Todos vocês Todos vocês Todos vocês Todos vocês podem aproveitar Cada minutinho na sua casa Brincando com a sua família E preservando a sua vida Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem